Olá pessoal, começa agora o podcast do senador Fernando Collor, que destaca a sua atuação parlamentar nesta semana. Diz aí Collor. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar agradecendo as centenas de interações que mantivemos nas redes sociais, especialmente após a caixa de perguntas e respostas que abri no Instagram. Prometo que vamos sempre que possível repetir essa experiência sensacional. É um prazer manter esse canal direto de diálogo, prestação de contas e aproximação com todos vocês no Instagram, no Facebook e no Telegram. Bem, vamos ao balanço da semana. Comecei ressaltando nessa semana os atrativos de Alagoas e a hospitalidade dos alagoanos. Nossa terra é abençoada, nossas belezas naturais e a acolhida calorosa do nosso povo sorridente e batalhador são amplamente conhecidas. A cada ano aumentam o número de brasileiros e estrangeiros que vêm ao Estado desfrutar momentos de descanso, paz e tranquilidade. Ataques vazios de pessoas desinformadas que buscam apenas a promoção pessoal nas redes sociais merecem o nosso mais veemente repúdio. Convido a todos para que venham vivenciar a experiência única e transformadora de conhecer e se encantar com Alagoas. Na quarta-feira desejei êxito ao novo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Os nossos países têm enorme importância mútua, interesses comuns e muitos pontos de convergência. Estou confiante que continuaremos trabalhando juntos em benefício de brasileiros e estadunidenses e também do mundo. Êxito é o que eu desejo a nova administração. Sigo prestando contas das ações parlamentares ao longo de 2020. Entre as ações que relembrei nesta semana, destaquei minha defesa da educação pública de qualidade dos profissionais que a constroem dia após dia. Votei sim à destinação de 60% dos precatórios do Fundef para o pagamento desses profissionais e destinei 10 milhões de reais à aquisição de ônibus escolares, material escolar, computadores, equipamentos e imobiliário. No TBT, relembrei a primeira visita do líder sul-africano Nelson Mandela ao Brasil em 1991, quando o recebi no Palácio do Planalto. Mandela passou ainda cinco dias em nosso país e conheceu Brasília, Rio, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Ao final assumiu com bom humor e a forma como ele foi recebido pelos brasileiros. Disse ele, quase fomos mortos de tanto amor. E finalizei a semana agradecendo a Índia, na pessoa do primeiro-ministro Narendra Modi, pela liberação do lote de vacinas da AstraZeneca adquirido pelo Brasil. São dois milhões de doses que se juntam ao esforço nacional de preservação de vidas em nosso país. Ainda é pouco, mas representa um início auspicioso. O serviço único de saúde será testado mais uma vez e tenho certeza de que se haverá muito bem. Os brasileiros merecemos, desejamos e temos direito ao SUS cada vez mais fortalecido. Este deve ser um compromisso permanente de todos nós. Uma boa semana a todos e continuem acompanhando o nosso trabalho nas minhas redes sociais. Um grande abraço, pessoal. Acompanhe a atuação do senador Fernando Collor pelas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. e aí Obrigado.